Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vem comigo decorar esse bolinho. Enquanto vocês me assistem decorando esse bolinho, a gente vai conversando. Tô um pouco sumida, minha vida tem sido um pouco corrida, né? Tô conciliando o meu trabalho, confeitaria, cuidando da minha mãezinha. Pra quem... Eu ainda não comentei aqui no canal, mas a minha mãe mora comigo, meu esposo, porque devido à cirurgia de amputação, né? Infelizmente, ela perdeu a perna. Então, ela precisa de cuidados, né? Frequentes. Então, ela tá morando comigo pra poder estar ajudando ela. E tem conciliado, assim, o cuidado da minha mãe com o meu trabalho. Por isso que eu não tenho gravado muitos vídeos, por isso que eu não gravo diariamente pra vocês. Mas, pouco tempo que eu tenho aqui, eu quero compartilhar com vocês, né? As minhas receitas, aquilo, meu trabalho, tá bom? E vamos decorar esse bolão comigo. Esse bolo vai ser um bolo decorado com frutas em cima. O que eu tô aplicando agora no meu bolo é o ganache saborizado com maracujá. Esse bolo, ele tem 30 centímetros de âmbito por 11 de altura. A massa desse bolo é a massa branca tradicional que tem receita aqui no canal, já, pra vocês que já compartilhei a receita. Recheio desse bolo é duas camadas de beijinho de maracujá e uma de doce de leite. É o recheio preferido da minha cliente, né? E esse bolo, ele é brindado com o ganache branco saborizado de maracujá pra poder acentuar mais o sabor do maracujá no bolo. E porque o qual ela presenteou esse bolo, o aniversariante, ele não gosta de chocolate. Ele prefere o chocolate branco. Então, vamos agradar, né? O cliente, o paladar do cliente, tô enviando o bolo com habilidade com chocolate branco. Blindei meu bolo, como vocês viram. Apliquei a primeira camada de chantilly em passei lá todos os farelinhos. Eu venho agora com o chantilly qual eu vou textualizar daqui a pouco, qual eu vou alisar, qual eu vou fazer o acabamento no meu bolo, como vocês estão sempre acostumados a ver aqui nos meus vídeos, tá bom? Comenta aí de que cidade você tá me assistindo, se tem gostado do conteúdo desse vídeo, qual tipo de vídeo você quer que eu grave pra poder te ajudar, qual é a sua dúvida. Somos uma família, estamos aqui pra nos ajudar, tá bom? E, gente, eu ainda não tive tempo de gravar nenhum vídeo, eu vou te fazer um vídeo agradecendo os mais de 10 mil inscritos aqui no canal, mas eu sou muito grata a Deus por vocês estarem aqui comigo, por vocês acreditarem no meu trabalho. Muito obrigado pelo carinho e confiança de vocês, tá? Tô muito feliz da chegada até aqui. Sou grata a Deus por cada um de vocês. E vamos seguir adiante, né? O céu é o limite pra nossas vidas, pros nossos sonhos. Deus continue abençoando vocês. E assim eu vou alisando o bolo, deixando ele todo lisinho, né? E eu vou vir depois com uma espátula de textura, o qual eu vou deixar na descrição a numeração dela. Pra aquelas pessoas que têm dúvida, que às vezes me perguntam, quando eu uso a minha espátula de textura azul, são aquelas que não têm numeração, tá? Eu tenho espátulas que são, digamos assim, aquelas que têm marca, então tem a numeração. E tem aquelas espátulas que não têm marca, então elas não têm numeração. Elas vêm lisinhas, não têm a numeração, tá bom? E como vocês viram borrifando no meu bolo, foi água, eu borrifo água pra poder deslizar melhor a espátula, desculpa, pra poder assim marcar, hidratar o meu chantininho por fora, porque eu não hidrato ele tanto com leite condensado. Não deixo aquele chantininho bem mole com leite condensado, não. Eu deixo aquele chantininho mais firme e vou hidratando o borrifando com água por fora no bolo pra não desestabilizar meu chantininho. O meu bolo poder ficar na mesa horas e horas na festa sem derreter, sem ter nenhum problema. É assim que eu hidrato o meu chantininho, tá bom? E você pode fazer essa receita de chantininho que ela é bem estabilizada. Também tem receita dessa receita chantininho aqui no canal. Vou tentar deixar tudo na descrição do vídeo pra que vocês encontrem com facilidade. A receita da massa, o link do vídeo, qual ensina-se meu chantininho estabilizado, tudo isso. Agora eu vou fazer a demarcação do qual eu vou colocar as minhas frutas, venho marcando e assim você pode fazer do jeitinho que você quiser. No caso, eu vou fazer assim, né, nesse desenho assim pra poder demarcar direitinho. Vou usar o bico de confeitar, que eu vou deixar na descrição o bico de confeitar que eu usei, tá? Que falando assim com vocês na hora eu não me lembro, mas eu vou deixar certinho. Aí eu venho usando o bico de confeitar pra poder fazer como se fosse as cavidades direitinho, né, pra poder separar cada fruta, não ficar tudo se juntando, dá aquele acabamento bonito e delicado. Esse bolo é pra um senhor, né, o qual a minha cliente aqui, que ele é namorado desse senhor, deu pra ele de presente, tá? Vocês estão vendo esse vídeo depois, mas esse bolo já foi entregue e tal, eu tô soltando esse vídeo aqui já depois de uma semana, no qual essa encomenda foi entregue. Levantei bem cedo pra montar esse bolo, era às 7 horas da manhã, não reparei minha cara inchada, tá? Mas logo assim que a gente levanta e vai logo decorar o bolo, tá, né? Aquela belezura. Mas tô aqui compartilhando com vocês o passo a passo a decoração desse vídeo, que ele sirva também de inspiração pra você que quer trabalhar com bolo com decoração de frutas em cima e não tem ideia de como fazer. Isso aí é uma base, qual eu vou usar. Eu usei uma cor, né, pra poder não deixar ele totalmente branco, deixar ele totalmente sem graça. Deixei um azul, um azul mais claro, né? Fiz um acabamento com azul em cima, na ponta, e vou fazer também no rodapé desse bolo, com esse mesmo bico de decorar, tá? Vou fazer esse mesmo efeito de concha, tá? Esse aí é o efeito de concha que tô usando na lateral do bolo, em cima do bolo, na quina do bolo, desculpe, tá bom? É o efeito de concha. E assim, deixei ele com todo esse efeito e eu venho aplicando as frutas. Desculpem, seu vídeo tá muito acelerado, porque não tem segredo, você vai usar a fruta que você quiser. No caso aí, eu usei dois tipos de uva, uva sem semente, que eu usei aquela mais roxinha e usei a verde. Usei pêssego em calda, que eu gosto muito de colocar no bolo, acho lindo o pêssego em calda. No caso, eu não usei o pêssego inteiro. Eu piquei em tiras o pêssego e usei a maçã, porque eu não tinha muitas frutas aqui em casa, então usei aquilo que eu tinha, tá? Pra ficar um bolo bonito, porém, entendeu? Não tem muitas frutas, assim, variedades de frutas, né? Então, pra ficar dentro daquilo que eu cobrei a ela, não usei tanta variedade de fruta, que convenhamos, as frutas não estão baratas, então você tem que cobrar de acordo e houve um rendimento bastante. Eu usei uma maçã pra poder fazer essa decoração aí em cima, eu usei em torno de dois cachinhos pequenos de uva, a uva mais roxinha e a uva verde e usei em torno de meia lata de pêssego, nem usei a lata inteira, né? Esse bolo, ele tem 30 centímetros, é um bolo grande e ainda sobrou ainda alguns pedacinhos de fruta ainda, ou seja, há uma economia. Eu só usei só esses três tipos de fruta, né? Que é a uva... Vou englobar, que é a uva verde e a uva preta, é um tipo de fruta, maçã e o pêssego. Esses três tipos de fruta, tá bom? E ficou assim. Vocês vão ver o resultado no final, ficou uma graça, delicado, bonito, com um bolo bem bonito pra festa também, foi de um senhor de 70 e poucos anos, né? E com um bolo que é pra às vezes pra um senhor, não precisa usar tanto colorante, só usei um azulzinho pra combinar com a forminha dos docinhos, eu fiz docinho também pra essa festa e ficou assim o bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu usei uma geleia de brilho, tá? E vocês podem estar usando a geleia de brilho da preferência de vocês. Olha como é que ficou esse bolo, ficou uma graça, né? Eu queria ter usado a geleia de brilho pronta. A geleia de brilho pronta é só você derreter no micro-ondas um pouquinho que fica. Eu não tinha geleia de brilho, então eu fiz uma geleia de brilho caseira com amido de milho, só que confesso a vocês que eu não gosto muito. Eu prefiro a geleia de brilho mesmo que a gente usa em papel de arroz, dá mais brilho na fruta do que a geleia de confeita com amido de milho, tá? Mas foi assim que ficou o bolo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, compartilha com uma amiga no grupo, tá bom? Deixa aqui seu comentário. Beijo nos seus corações. Parabéns pra nós por ter chegado aqui, 10 mil inscritos. Muito obrigado. Fica aqui comigo que possamos crescer essa jornada, nos ajudamos, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e fique aí, né? Apreciando a belezura que ficou esse bolo. Eu fiquei apaixonada. Ficou um bolão super pesado e ficou muito apetitoso, né? Porque bolo de fruta, só de a gente olhar a gente já come com os olhos, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.